Eu tenho certeza que você nunca provou um frango mais saboroso que esse! Para a nossa receita, nós vamos precisar de 6 coxas de frango. Irei temperar essas coxas com sal, pimenta do reino e corante. Irei virar todas elas para temperar o outro lado também. Em uma frigideira em fogo médio, vou adicionar 1 colher de sopa de margarina, 1 fio de óleo e adicionar todo o nosso frango aqui dentro para fritar. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Quando um lado do frango já estiver dourado, vou virar para dourar o outro lado. Após isso, vou reservar todo esse frango aqui ao lado. E na mesma panela, vou adicionar 3 dentes de alho, 1 cebola picada 250 gramas de cogumelos 2 tomates picados 1 pitada de sal 1 pitada de pimenta do reino 1 pitada de orégano 1 pitada de orégano E vou refogar bem esses ingredientes. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe o seu gostei e escreve aí. Eu amo frango! Para continuar, vou adicionar 300 ml de creme de leite 1 colher de sopa de farinha de trigo E um pouco de água Vou misturar bem Tampar a panela E deixar essa mistura cozinhar por 5 minutos Passado esse tempo, vou destampar a panela E adicionar todo o nosso frango aqui dentro Tamparei novamente E deixarei cozinhar em fogo baixo por 20 minutos E a nossa receita está pronta Agora é só se deliciar Eu espero demais que você tenha gostado Muito obrigada por assistir até aqui Te vejo no próximo vídeo Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto